A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Epidemiologia e Estatística, divulgou o perfil epidemiológico da toxoplasmose no município de Caratinga. A análise foi feita no período de 2022 a abril de 2023. Segundo dados, em 2022 foram 29 casos notificados da doença no município. Já em 2023, até o momento, 30 casos notificados. Nos últimos dois anos, 59 casos registrados. Importante observar que no mês de março de 2022, apenas 3 casos haviam sido notificados. Já em 2023, 14 casos. No mês de abril de 2022, 2 casos notificados. E em abril de 2023, 13 casos. Em coletivo de imprensa concedida pelo enfermeiro epidemiológico Paulo Henrique, foi salientado que não há riscos de surto da toxoplasmose na cidade. Com relação a população que está com medo de ter um surto hídrico, é praticamente impossível, porque o sistema da Copasa de tratamento e purificação da água é muito avançado. Hoje em dia, nós temos tratamentos eficazes, praticamente zeram essa possibilidade de um surto hídrico. Então, eu queria tranquilizar a população que não fiquem preocupadas, que é uma possibilidade muito remota. Tem um surto hídrico de toxoplasmose na nossa cidade, devido ao fato de que a Copasa tem meios avançados e eficazes de tratamento da água. A toxoplasmose é uma zoonose, uma doença transmitida por animais, em especial os gatos. O agente etiológico da doença é o toxoplasma gondi, um protozoário. É uma doença cosmopolita. 70 a 95% da população mundial teve contato com a toxoplasmose e, desta forma, criou anticorpos. De acordo com o enfermeiro epidemiológico, o quadro clínico da doença é variado. Em alguns casos, a pessoa não possui sintomas. Em outros, poucos sintomas e há casos mais graves. E tem uns casos, principalmente nos imunodeprimidos, portadores de HIV, doenças de Hodgkin, quem usa medicamentos que deprimem a imunidade. Em crianças, em gestantes, que podem ficar casos mais graves. Geralmente, ela começa como se fosse muito inespecífica. A pessoa tem uma febre, dor de cabeça, dor muscular, tosse. Aparece exantema, manchas vermelhas. Depois começa a diferenciar um pouco, equiterícia. E, se ela piorar, começa a ter sintomas no pulmão, no coração, no fígado, rins, cérebro, no músculo. Pode haver também aparecimento de gânglios. E os casos que ocorrem muito são a toxoplasmose ocular. Ou seja, o protozoar atinge a visão, causando inflamação, uma córeo retinite. E, nos casos extremos, chegando à cegueira. Paulo salienta que, na gravidez, caso a mulher contraia a toxoplasmose, o bebê pode ser afetado. Se for uma toxoplasmose neonatal, a criança adquiriu da mãe, muitas vezes ela vai ter baixo peso, prematura. Pode ter problema de visão, ficar extrábica. Fígado aumentado, pode ficar amarelinha, equitérica. Pneumonia, atacar o coração. Pode ter anemia, inflamação do cérebro, alterações no hemograma. A calcificação cerebral, cérebro pequeno, hidrocefalia, pode ficar com retardo mental, calcificações intracranianas. O enfermeiro pontua ainda que, durante a gravidez, a doença não apresenta sintomas. Por este motivo, no pré-natal, é realizado o teste de toxoplasmose. É padrão, é diretriz do Ministério da Saúde, que toda gestante seja submetida aos testes para toxoplasmose. Esse teste é dosado a IgM, a IgG e a avidez. Se a gestante, por exemplo, der IgM positivo e IgG negativo, ela está na fase aguda, está contaminada. Se der IgG, ela já teve. O diagnóstico da doença é feito por meio dos testes sorológicos e clínicos. Na oportunidade, Paulo destacou as formas de transmissão da toxoplasmose. Além dos testes sorológicos, ele também é levado em conta a clínica, a história da paciente. Ela pode falar, por exemplo, tem gato em casa, o gato anda por cima da mesa, para lá e para cá. Então, tem a possibilidade realmente do gato ser contaminado com as fezes, algum alimento, água. Poderia estar aguardando uma água, contaminar. E tem também o teste parasitológico direto, que você vai corar uma lâmina para ver o parasita. Esse caso se usa, por exemplo, a pessoa morreu suspeita de toxoplasmosa e retira pedaços de órgãos, tecidos, para fazer esse dedecto parasita naquela amostra. E a transmissão dessa doença seria para a ingestão de ossistos, carne mal cozida ou mal passada, pode estar contaminada com ossistos, e mãe feto. Em virtude do aumento de casos de toxoplasmose no município de Caratinga nos últimos dois anos, atendidos em consultórios médicos e notificados pelos laboratórios particulares, após busca ativa, a Superintendência de Vigilância em Saúde alerta sobre a obrigatoriedade da notificação em todas as unidades básicas de saúde, hospitais, laboratórios e consultórios médicos. É importante fazer esse alerta porque, embora seja uma doença que não tem um risco de um surto hídrico, é importante que seja notificado, porque, por exemplo, uma gestante que é detectada uma toxoplasmose, tem que fazer o tratamento o mais rápido possível para a criança não ser afetada. Então é uma coisa que, com relação à notificação, nesse aspecto, é bom fazer para a prevenção da doença, poder tratar o mais rápido possível para não ter nenhuma sequela, uma coisa mais grave para a pessoa e, se for uma gestante, para o concepto.